Música Bem vindos, seja bem vindo ao programa Ronda da Cidade, o programa que traz sempre muitas informações. Fiquem conosco, esta é a TV Sim, canal 16 e este é o Ronda da Cidade. O nosso programa já começa trazendo as últimas informações do caso das mortes dos garotos Cauã e Joaquim. O caso ainda continua movimentando a imprensa, a polícia, o corpo de bombeiros, a perícia e ainda continuam acontecendo fases dessa investigação. A notícia nova deste momento é que estão reunidos, corpo de bombeiros e perícia, uma reunião que acontece na delegacia, 16ª Delegacia Regional, essa que nós estamos mostrando. As autoridades que estão participando desta investigação ainda embasam este inquérito que não foi finalizado, mas está nos instantes finais. O nosso entendimento aqui, pelo que temos acompanhado, é que, a qualquer momento, a polícia fecha o inquérito dando o direcionamento dele. Enquanto isso, pastor Jorge Alves, pai e padrasto das crianças Cauã e Joaquim, que morreram carbonizados no dia 21 de abril, numa casa que fica na rua Nicola Biancardi, cruzamento da Nicola Biancardi com Augusto Calmon, segue preso em Viana. Essa casa aí que nós estamos falando, pastora Juliana deu o depoimento ontem, teve o celular apreendido, mas não há nenhum tipo de detenção, não tem prisão. Ventilou-se essa possibilidade ontem, mas o que foi negado pela própria polícia. Daqui a pouco, o programa Honda vai fazer uma geral desta semana, trazendo passo a passo o que aconteceu ao longo da semana e o que é fato importante, porque o inquérito está chegando na sua fase final. Gente, deixa eu mostrar. Houve uma visita técnica ao patrimônio da Lagoa Interior de Soretama, eu tenho essas imagens aí, produção, sejam bem-vindos, sempre bom tê-los. Uma visita técnica que aconteceu envolvendo o poder legislativo do Estado do Espírito Santo, poder executivo e a Fundação Renova ao patrimônio da Lagoa, que sofre com a cheia da Lagoa. Olha o encontro aí, a colônia de pescadores participando, representando Linhares e representando Soretama. Essas são imagens do patrimônio da Lagoa, que é interior de Soretama. O negócio é o seguinte, a cheia do Rio Doce desemboca exatamente aí onde nós estamos mostrando. Agora, com a cheia da Lagoa, o rio pequeno encheu e água invadiu casas, como essa que nós estamos mostrando. Volta nessa casa aí para mim. Essa casa que nós mostramos fica em patrimônio da Lagoa. Não tem como a família nem chegar perto dessa casa. Fala-se no aluguel social, mas tem que ter uma alternativa. Ontem, a deputada estadual Eliana Dadalto, juntamente com o secretário de meio ambiente do Estado, estiveram fazendo uma visita técnica junto com a Renova para cobrar providências. Como é que foi essa visita técnica? Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco, para você que mora em patrimônio da Lagoa e aqui na cidade de Linhares, os bairros Juparanã e Conceição, inteiramente interessados nesse assunto, eu vou mostrar essa visita técnica envolvendo os poderes constituídos mais a Fundação Renova. Gente, é assim que nós começamos então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. A semana está chegando ao fim e com desdobramentos importantes tanto na perícia como na investigação da Polícia Civil para desvendar o que de fato aconteceu na madrugada de 21 de abril, onde dois garotos, Cauã e Joaquim, de 6 e de 9 anos, acabaram morrendo carbonizados. A polícia, ao longo das investigações, viu situações estranhas a apenas um incêndio trágico. E segue investigações. Pai padraço das crianças está preso. Prisão por 30 dias. Ontem, eu recebi aqui nos estúdios do nosso programa, um advogado criminalista que disse que, pelas características do trabalho, da investigação, da perícia e do pedido de prisão, é exatamente disso aqui que eu estou falando, a polícia, na verdade, investiga caso hediondo, no mínimo duplo homicídio. Opinião de um advogado criminalista. Mas a polícia ainda não falou a respeito disso e ela segue investigando. Eu vou fazer um traçado de tudo o que aconteceu ao longo desta semana, de segunda até hoje, para você ficar ligado neste caso que continua mexendo com os linharenses e desperta atenções no estado do Espírito Santo e até fora dele. Vamos lá, as informações são essas. Põe no ar. Termina oficialmente hoje a segunda semana de investigações sobre o incêndio que matou duas crianças no centro da cidade de Linhares. Na madrugada de 21 de abril, Cauã e Joaquim, de 6 e 3 anos, morreram carbonizados no quarto em que eles estavam, numa residência que fica no cruzamento das ruas, Nicola Biancardi com Augusto Calmon. Depois da prisão do pai e padrasto dos meninos, Jorge Alves, pastor de uma igreja que fica no bairro Interlagos, a investigação tem levantado situações estranhas. Há apenas um incêndio fatal. Chamou a atenção as fases de uma minuciosa perícia na casa onde moravam as vítimas. De lá foram recolhidos diversos objetos, como parte das investigações da polícia civil. Entre o que foi recolhido para averiguações, está o carro em que o pastor usava, um Corsa Classique Preto, que passou por perícia com a utilização do luminol. Claramente, a polícia está confrontando provas encontradas na casa de Jorge Alves. Enquanto isso, a movimentação continuou, nas salas de delegados envolvidos na investigação. Eles intimaram novas testemunhas, algumas presenciaram o incêndio ou estavam próximas do local. Por último, integrantes do Corpo de Bombeiros, depois da quinta etapa da perícia na casa, também foram ouvidos sobre o que perceberam. Trata-se de um trabalho, até agora, silencioso e técnico de um aguardado final de inquérito. Fechando a semana, a polícia voltou a ouvir a mulher do pastor, a também pastora Juliana, que estava viajando para o interior de Minas Gerais no dia do incêndio. Discretamente entrou na delegacia e discretamente saiu, mas sem o celular. A polícia decidiu apreender o aparelho de Juliana como parte das investigações. O pastor está preso por 30 dias. Para o advogado criminalista Oswaldo Ambrosio Jr., em entrevista ao programa Ronda da Cidade, pelo trabalho desenvolvido até agora e o tipo da prisão temporária por 30 dias, não restam dúvidas de que a polícia está investigando, na verdade, um crime hediondo, no mínimo, duplo homicídio. É, você tem aí a prova da materialidade, que infelizmente é o óbito das duas crianças, e você tem aí a fundada suspeita de que o pastor seja o autor de dois crimes de duplo homicídio, qualificado. Isso com base na característica da prisão. Na prisão. De tudo aquilo que está acontecendo. A não ser que ele seja acusado de estupro, ou de outro crime hediondo, mas que ele está sendo suspeito de um crime hediondo que levou a autoridade policial a representar, ou ao Ministério Público, a representar pela prisão temporária. E o juiz analisando a materialidade e os indícios, você aí me disse que ele estava sendo, talvez aí existe uma possibilidade dele estar atrapalhando as investigações. É, que foi o que a polícia disse. Isso aí foi a polícia que disse. Fazer investigações para apurar qual crime, porque atrapalhar as investigações, por si só, não daria uma prisão temporária de 30 dias. Então, ele está sendo suspeito de ter praticado um crime hediondo. Tudo leva a crer que um duplo homicídio qualificado. Mas pode ser estupro, pode ser sequestro, pode ser extorsão, que não nos parece ser o caso, porque o que se ouve nas ruas e a característica do que está sendo investigado conduz aí a um entendimento de que seja realmente suspeito de um duplo homicídio qualificado. Mas o caso das mortes de Cauã e Joaquim não parou nas esferas municipal e estadual. O senador Magno Malta, em entrevista exclusiva para o programa Ronda da Cidade, disse que vai ouvir os pais dos garotos na CPI de maus tratos infantis. De fato que eu quero ouvi-lo, sabe? Vou ouvi-lo, porque nós estamos construindo toda uma legislação para que tenhamos melhor instrumentos de prevenção para evitar que outras crianças paguem esse preço. Aliás, esse tipo de crime que envolve pai, que envolve família e que uma criança, no final, é trucidada dessa forma, tem que se tornar um crime hediondo. E é isso que nós vamos lutar. Seguimos atentos a esse caso aí. Daqui a pouco de volta, eu vou falar sobre a visita técnica que aconteceu no Rio Pequeno e também em algumas partes da Lagoa Juparanã. A ideia do Poder Legislativo, do Executivo e também da Fundação Renova é de visitar áreas que foram alagadas por causa da cheia. Não necessariamente por causa da cheia, né? Porque nós temos uma barragem que impede a água de girar o seu círculo normal. E por isso, algumas casas acabaram sendo invadidas pela água. Daqui a pouco a gente vai saber disso, no Ronda. Soma comigo aí. Cheia do Rio Pequeno, cheia de lagoas, água invadindo muitas residências em Linhares e Soretama, necessidade de aluguel social e outras alternativas que precisam existir. Aí a população de Soretama e também aqui de Linhares, parte dela se pergunta quem poderá nos ajudar, já diria Chapolin Colorado. Alguém precisa arregaçar as mangas e partir para dentro. Porque tem gente prejudicada e muito prejudicada com esse negócio da cheia das lagoas que se abate sobre o interior de Soretama. Eu estou falando de córrego, aliás, de patrimônio da lagoa, não é isso, produção? E o bairro da Conceição, o rio pequeno também muito cheio, tem uma barragem que impede da água seguir o seu ciclo normal. Ontem houve uma visita técnica envolvendo a deputada estadual Eliana Dadalto, o secretário de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, juntamente com a Fundação Renova, Aladim Serqueira, não é? E eu quero saber mais detalhes desta visita. Põe no ar. Uma visita técnica feita pela presidente da Comissão de Assistência Social e membro titular das Comissões de Saúde, Saneamento e Agricultura, a também deputada estadual Eliana Dadalto, percorreu as cidades de Linhares e Soretama para ver de perto os efeitos das cheias do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã e os seus efeitos nas duas cidades. Da visita, também participaram o secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Serqueira, e um representante da Fundação Renova, todos preocupados com a invasão da água nas casas de diversos moradores, que também tiveram que ir para outros locais. De acordo com a deputada, os poderes legislativo e executivo se juntaram à Fundação Renova para juntos criar soluções que ajudem essas populações a partir da constatação do volume de água que deságua no Rio Pequeno. Estamos aqui neste momento justamente para ter uma vazão da quantidade de água que está sendo transportada aqui para o Rio Doce. E assim, fizemos o convite também à Renova, que ficou junto conosco, com o prefeito lá de Soretama, os vereadores, e lá tivemos várias conversas, vários encaminhamentos. Reunidos com moradores de Soretama, o responsável pela pesca nos dois municípios, duramente afetada pela tragédia de Mariana, fez um apelo ao governo estadual. Eu gostaria de fazer um apelo ao secretário estadual, o senhor faz parte do Comitê Interfederativo, não é isso? Só o Comitê Interfederativo que consegue resolver o problema de vocês patrimônio da lagoa. pescador, mas ninguém. A gente está sofrendo muito, muito, o secretário, com a situação desses pescadores daqui, onde o CTOS já enviou vários documentos para o Comitê Interfederativo e até hoje nada. Andando pelas ruas de patrimônio da lagoa, foi possível constatar que muitas famílias tiveram graves prejuízos, o que justifica a iniciativa da visita. O representante do governo estadual disse que está acompanhando o trabalho que está sendo desenvolvido pela Fundação Renova e deu outras informações sobre os resultados da visita técnica. Nós visitamos, temos a situação das famílias que foram atingidas pelo alagamento da lagoa lá em Soretama. Estávamos com a Fundação Renova, com a defesa civil do município, com a Secretaria de Ciência Social do município. Estamos acompanhando os trabalhos que a Fundação Renova está fazendo para gerenciar esse barramento. Nós, lá no Comitê Interfederativo em Brasília, nós colocamos em pauta o assunto da lagoa do Paraná, pois ela não estava prevista no termo de compromisso ambiental. E eu solicitei ao prefeito de Soretama que nos encaminhe os relatórios de defesa civil e da assistência social para que a gente comece a agir imediatamente, já na semana que vem. Esta é apenas uma de outras visitas que devem ser feitas por causa da cheia das lagoas e o volume de água do Rio Pequeno. Eliana Dadalto disse que espera soluções imediatas. Nós queremos, nós esperamos que haja a solução para essas famílias o mais rápido possível. Porque essas famílias não podem esperar. Também os agricultores daqui da região, né, Aladio? E assim nós temos essa garantia junto com o nosso secretário de Estado de levar soluções para toda a nossa região que formos ambientais. Muito bem. E nós também esperamos dessa forma, não é? Agora, folga em saber que tem pessoas, tem órgãos públicos, existem autoridades competentes, constituídas, que estão preocupadas com esse problema. vejo pouca gente preocupada com isso, mas folga em saber que há pessoas arregaçando as mangas e partindo para dentro. Isso é bom. Daqui a pouco de volta, eu quero saber de informações sobre uma visita que a polícia militar fez a uma farmácia. Nessa farmácia tinha uma placa, como é que estava escrito lá? Aqui a polícia é bem-vinda, né? Visitando lá, a polícia esteve e na verdade o que aconteceu foi exatamente isso. Tinha uma placa lá de bem-vindo, polícia. Eu tenho dito aqui, eu tenho dito aqui que as pessoas precisam receber bem a polícia militar. Hoje de manhã eu passava por uma avenida, acho que foi a Getúlio Vargas, e estava a polícia exatamente numa ação depois de um ladrão ter invadido uma casa. O cara foi lá, o policial foi lá, colocou a cara dele e tirou o ladrão lá de dentro. Claro que o levou para a delegacia. Isso se repete sempre. Então nós precisamos fazer o que, gente? Valorizar o trabalho policial. Daqui a pouco eu vou mostrar essas imagens no Ronda. Gente, alguém do Mato Grosso do Sul mandou para a gente o seguinte, ó, registra a audiência nossa aí, dos sul-mato-grossenses. Só que não mandaram o nome, não é? Alguém está me vendo lá no Mato Grosso do Sul? Então, mande para nós, Mato Grosso do Sul, quem é que está me vendo aí? Manda para a gente. Ontem chegou esse recadinho para a gente registrar essa audiência aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Ultrapassando Fronteiras, isso é bom. Para finalizar o programa de hoje, eu quero trazer uma imagem importantíssima. Eu falo aqui que a comunidade precisa ser parceira da polícia e isso se tornou evidência, fato, hoje de manhã quando nós constatamos uma imagem. Coloca a imagem para mim da placa que nós vimos em um estabelecimento comercial do centro da cidade. É importante demais. Quando tiver aí, pode colocar, viu? Na placa está, está escrito nessa placa, cadê? Olha lá, parabenizamos a polícia militar pelos 183 anos. Força, guerreiros. só que essa placa aí não pertence à polícia militar. Isso aí é de uma dona de farmácia. Aqui, os empresários, microempresários, não aguentam mais tantos casos e assaltos. Mas sabe que a polícia tem feito um excelente trabalho e prendido essas pessoas? Primeiro, eu quero ouvir, vamos lá, vamos ouvir a dona do estabelecimento. Então, produção, o que é que ela disse para ter colocado essa placa aí? Põe no ar. Abril foi o mês de aniversário da polícia militar aqui no Espírito Santo. Então, a gente teve essa ideia de fazer a placa para poder estar homenageando a polícia militar do nosso estado, né? Porque a gente vê que nos outros estados a polícia é muito valorizada, no sul principalmente. E a gente ficou também com essa ideia, com essa vontade de também querer valorizar o que é nosso. Os nossos guerreiros, nossos policiais estão todos os dias aí na rua protegendo a gente. Muito bem. Excelente reconhecimento. é a Mariana, né, que falou conosco. A dona dessa farmácia aí é a Mariana, que claro que não quer ver ladrão lá perto da farmácia dela. Mas a polícia esteve lá, exatamente para ser recebida, exatamente como a placa estava avizinhando, anunciando. Vamos saber, o Tenente Coronel Risper esteve lá. Olha só o que ele disse. Põe no ar. Primeiramente, eu só tenho que agradecer, porque é uma situação que nós nos sentimos assim, gratificados por tudo que a gente prometeu. Nós temos aí um código, nós temos um trabalho que nós desenvolvemos, nós temos um trabalho que foi, vou falar assim, único no Brasil em relação à comunitarização da polícia militar. e a gente trouxe a polícia interativa, isso lá em idos de 1996, 97. E a gente observa hoje que depois de um certo tempo a gente tem colhido frutos. E isso é muito importante. E eu posso falar que é gratificante. Posso falar isso em nome de toda a corporação, em nome de toda a polícia militar, do Espírito Santo, da polícia militar de Linhares, que é gratificante quando nós fazemos o serviço, damos o nosso melhor e nós temos esse resultado que estamos vendo aqui hoje da nossa comunidade. Então é muito importante para nós, para que nós possamos continuar fazendo o trabalho, fazer o trabalho da melhor forma possível e assim buscarmos resultados que a sociedade toda espera de nós. Olha, se você quiser, não precisa colocar a placa não, mas só fazer o que a Mariana fez de reconhecer o trabalho da polícia está ótimo. Ai de nós, se não for uma polícia militar, se não fosse uma polícia militar com vontade de combater o crime. Ai de nós. Gente, o Ronda fica por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, só lembrando, a reunião que estava acontecendo na delegacia, 16ª delegacia, envolvendo Perícia e o Corpo de Bombeiros que estão atuando no caso do pastor Jorge Alves e da morte das crianças Cauã e Joaquim, que morreram carbonizadas no centro da cidade de Linhares, essa reunião terminou, a reunião terminou e claro que as autoridades ainda conversam sobre a finalização desse inquérito que está muito próximo de acontecer e nós vamos continuar acompanhando. Até segunda-feira que vem, o Ronda fica por aqui, segunda a gente volta, tchau, tchau. Tchau.